Fazer a troca já, pessoal. Passei o veneno cedo, mora lá. O convívio vai levar aquele lá pra casa e vem com a caminhonete. Tem um pitão no palo. Vai que vai. Frota inteira na roça. Deixa eu dar uma parza já, mas continua. Vai que vai, vai que vai. É isso, então agora o Rodrigão já está no plantio de novo. E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui, ó, do Rodrigão, do Joia. Vamos passar o veneno lá, a verificação de Botox, né? Passa o veneno. E agora já estamos aqui já, já trocando ali, vocês viram, o comecinho foi rápido aí. Não dá nem tempo de eu gravar, mas quando eu lembro de gravar já está muito corrido, pessoal, muito corrido. Só que eu lembrei que já estava trocando já o trator. Terceira onda, terceira C. Três por hora. Caralipau. Terreno aqui, é. Não tem muito buraco, vai embora. É, já está no ponto pra plantar, pessoal. Moiadinha. Está no ponto aqui. Aqui nesse lote aqui que a gente planta aqui, deu só 23 milímetros lá, deu 25 lá em casa, pessoal. Olha o turbão onde vai, ó. Trabalha aí, ó, 800 gramas aí, mais ou menos, vendo a pressão. Olha lá, está em torno de, de 12, 100, 200, ó. 12, 100 mais ou menos, está em torno de 12, 100, ó. Ó, 800 gramas. Nossa, onde você passa o sol, viu, fica um nojo pra você trabalhar, viu. Terra mexida não é fácil, não, pessoal. Tem uns lugares aí, mais por sul, tem uns par de inscritos, tem uns amigos aí, ó. Manda lá pra mim, mostra lá, se mexer na terra, mas aqui, aqui, não está acostumado a mexer na terra. Mas faz aqui, ó. Precisa aí que não é o escalificador, ó. Fazer uma beirada ou outra aí, ó. Bem pouco. Descalifica mesmo quando está bem duro mesmo aí, pra gente mexer, porque aqui é tudo no direto. Tudo plantio direto aqui. Passei por dentro da caixa, assim, que faz infiltrar água, pessoal. Por isso que eu dei essa passada, viu, no colo da caixa. Aí, do terraço aqui, porque ela infiltra água. Se não passar, ela começa a pular, que está pulando já, ó. Tem um torredorzinho de ar aqui. Ah, terreno nosso aqui, ela, a água não desce. Deixa eu ver pesado aí, ele não infiltra. É onde dá o problema de erosão aqui, de correr. Por isso que aqui tem que ser praticamente o prato direto. É onde está tudo. Vamos lá. 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 Mais um pit stop, Zequinha. Oh, tudo beleza. Mais um pit stop aqui, é? Esse aqui é um pouquinho mais graúdo que o Audaz, né? Parece que tá mais graudinho, né? Seu Zé Cráudio, velho pai. Não, pai? Vamos lá. O Alqueiro é o Alqueiro, o Alqueiro é 2.42, tá joia? Esse aqui é o Toruco. Esse aqui é o Alqueiro é o Alqueiro, né? O Alqueiro é o Alqueiro é o Alqueiro, né? O Alqueiro é o Alqueiro. O Alqueiro é o Alqueiro é o Alqueiro é o Alqueiro, né? Não vai mais, né? E o Alqueiro é o Alqueiro é o Alqueiro, né? O Alqueiro é o Alqueiro é o Alqueiro é o Alqueiro, né? 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 Se não você já não levanta É, já trocou a pecinha lá, mas não resolveu o problema Na lenta não levanta Ainda tem que arrumar, achar o problema que tá tendo aqui ainda Chato, hein? Embora, bora, deixa eu ajudar lá Pit stop já tá feito Vai que vai Rapidinho Gostou, jogou a semente em cima Vai ser mais ou menos oito saquinhos Ficado, já metei um pouco Só tocar pra frente já tá com o bag no jeito Tem que pegar mais um É geralmente o bag da cruz abastecida, né? Ó, bora Vou fechar aqui hoje, pessoal Esse lote aqui é o 7 Ateire A cruzinha é o nosso parceiro Adilson O pra cima da estrada é 3 E eu comecei a entrar baixo agora Vamos ver Se não é que você vai fechar o lote aqui hoje A curva aqui tá lá que o comando aqui é mais fácil Aqui na curva tem que dar uma bombadinha, tá, senhor? Tá tendendo um macaquear Se você carcar tudo, quando tá cheio ela pode não macaquear Mas daí, pra macaquear que a gente fala é erguer a roda, viu, pessoal? Pra falar de rodar E daí, ó, você tá pro lado de baixo da curva Já tá peça pra baixo Aí você carca muito, a curva é redonda O pneu tá geralmente pra lá de cima da cabeça da curva Aí se você afundar tudo, normal, vem securando pro meio Aí a roda para no ar Aí não cai semente, né? Aí o pneu que toca Aí, ó, mesmo que se ela tiver cheia Ela não vai parar Só que daí você força muito as molas lá Tem as cabeças escarrinhadas as molas Aí vai socar no chão, no Michael Aí a curva lá vai vencer lá Dá pra ver que a curva tá pra cima, ó Aí eu dou uma bobeadinha pra não forçar demais Então dá o regulo aqui Aí a gente fazer curva é o regulo no segundo comando Porque ela não é articulada, né? Porque se ela for as forças articuladas Aí o pneu ali, o rodado é solto Aí a prateira levanta e o pneu desce Então vai trabalhar Então articulada ali não precisa Vai embora Agora como ela é original É fixa Aí eu tenho que fazer essa regulagem Esse trigo aqui que eu tava comentando ali É o toruque O toruque ele é um trigo baixinho, né? É um trigo pequeno Que se posiciona bastante semente Não tem problema não Lá no que nós plantemos lá No outro lado do Cezalqueiro Nós plantou o Aldaz Só que lá caiu um pouquinho mais do que eu queria Eu paguei nove sacos aquilo Quando ele tá aqui eu caio dez Então caiu um pouquinho mais Ele tá lisinho do jeito que foi trinqueado Aí aqui eu falei Pai, se não, não vou fechar não Pai, deixa no dez Então, porque aqui é o toruque O toruque cresce menos O meu irmão tá levando sete metrinho pra casa Vamos usar mais ele Já fez o serviço dele hoje Eu tô em segundo, eu quero puxar Segundo, dois segundos Copiei agora Então é isso aí, pessoal Segundo dito plantio do trigo aqui Vamos que vamos Tá coxado, tá difícil aí Editar os vídeos pra postar Na joia Sai cedo, vó de noite Sai cedo, vó de noite E agora vai pegar uns dias bem coxadão E até pra responder os comentários Também tá difícil Beleza, pessoal? Então é isso aí Vou deixar os vídeos por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!